22 de agosto de 2014, continuando o passeio pelos anos 70, Demetrios, Ritmo da Chuva, é uma versão. E não vai parar, pra aliviar a minha dor, eu sei que o meu amor não é muito bom, se for, numa chuva que caiu, ó gente por favor, pra ela vai contar, o meu coração se batiu. Suba, trago meu benzinho, pois preciso de carinho, diga ela pra não me deixar visto assim. Ritmo do fim de não cair no chão, só me deixa relembrar, tomara que eu não fique a esperar ainda, por ela que me faz chorar. Suba, trago meu benzinho, pois preciso de carinho, diga ela pra não me deixar visto assim. Ritmo do fim de não cair no chão, só me deixa relembrar, tomara que eu não fique a esperar ainda, por ela que me faz chorar. Oh chuva, 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 най-feu favor.